Para o marumim! Pra cima, vai, menino! Isso é Cristian Ribeiro, repertório novo! Vamos, bachada! Cristian Ribeiro tá tocando pra todas as gostosas Daquele xandinho, a mulherada gosta Eu quero ver essa danada mexendo até o chão Rumo a surra de swing pra tocar no parê Cristian Ribeiro tá lançando Todas as gostosas Daquele xandinho, a mulherada gosta Eu quero ver essa danada mexendo até o chão Uma surra de swing pra tocar no parê Toma, 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 toma essa gostosa Vai, toma, 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 toma essa gostosa Vai, toma, toma, toma essa gostosa Essa é pra todas as gostosas, menino! E vai, toma, 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 toma essa gostosa Vai, toma, toma, toma essa gostosa Vai, toma, 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 toma maçã gostosa Daquele jeitinho que a mulherada gosta Vai, isso é Cristian Ribeiro Pra cima, ei! Alô, Javá, meu parceiro estourado E a ronda no verão de camisas Toma junto e misturado, meu querido Vai, maçã! Cristian Ribeiro tá tocando Todas as gostosas Daquele jeitinho, a mulherada gosta Eu quero ver essa danada mexendo até o chão Uma surra de swing pra tocar no paredão Vai, toma, toma, toma essa gostosa Vai, toma, toma, toma Fala, Marquinhos Alô, Mauro Bixi, dourou, e já me deu É pra tocar no paredão, puxa, derri os narra por Fala, tá com a seriosa Pra cima, ei